Fala galera, bem-vindos ao mundo, estamos de volta com mais um vídeo para vocês no canal de FIFA 16 Dessa vez aqui é as oitavas de final entre Itália e Espanha, galera Então vamos lá, vamos aqui Mexer no time e eu já volto, galera, aguenta aí Vamos lá galera, começamos aqui a oitava de final Espanha e Itália Eu não lembro se eu falei no começo do vídeo, mas eu vou controlar a Espanha, tá certo? Vamos lá, eu modifiquei o time da Espanha aqui no videogame Coloquei praticamente todo mundo que vai iniciar o jogo, eu acho, contra a Itália Modifiquei o esquema tático e tal, para deixar parecido Juanfran Davi Silva Tocou no meio da área, batida, bufou um tiro da Libazagli Pelé De Rossi Florenzi De Rossi E o Djalba Roubou a bola, Itália De Rossi Cerini Florenzi Nolito Na marcação Candreva Girou Éder A batida Na trave E a gente só olhou Eniesta Nolito Impediu o lateral, mas devia ter deixado a bola sair mesmo Candreva Eniesta Pique Sérgio Davi Silva Ah, Basagli não Fabregas na marcação De Rossi Pelé De Rossi pode bater para o gol De Gea No rebote De Gea de novo Morata Faz a parede Espera a passagem Do Fabregas Tem o Iniesta pelo meio Tocou Para o Davi Silva Tem o Morata ali pedindo na entrada da área Pode bater Virando Chegou o Bonucci Éder Sérgio Ramos Está em cima dele Alba Sérgio Fabregas Morata De novo para o Fabregas Iniesta Novamente no Morata No Fabregas A batida do Fabregas para o gol Chegou a defesa Fabrega na cobrança Tem Gente ali na entrada da área É nele No Davi Silva Ele bate bem no gol Tierini Chegou Florenzi Iniesta Na marcação Da Itália Tierini Chegou Silva Tocou É no Fabregas Espera a passagem do Morata Passou o Morata É ele o goleiro É ele o bufão Ele o bufão 1 a 0 Espanha E o que golaço Que golaço Tocou ali Nas costas da defesa O Morata Contra o bufão Companheiro de time ali E o Morata Finalizou com maestria Para o gol 1 a 0 Espanha E o que está bom E o que está bom Iniesta Morata Morata Sérgio Busquets Aí é falta Aí é falta Seu juiz Aí é falta Aí é contra a tag da Itália Com o Éder Ramos na marcação Chegou Ramos Não deu moleza Éder Tocou Para o Candreva Se bater para o gol É perigoso Olha o cruzamento Pelé E o gol Da Itália Pelé Quem diria hein Pelé Fazendo gol pela Itália hein Quem diria Então vamos lá Morata Iniesta 1 a 0 o jogo Sérgio Ramos Nolito É a primeira vez que o Nolito toca na bola Nolito Tocou É no Fabregas Pode Limpar a jogada E bater para o gol Bufão Keline Darman Keline Novamente Morata vai marcar A saída de bola Da Itália Darman Darman novamente Ainda com a Ela Olha o lançamento Que perigoso Se não tivesse impedido Era perigo Vamos trocar Um cobrador aqui Vamos colocar um meio campista Aqui né velho Vamos tocar a bola Com um zagueiro Estou chamando aqui Alguém mesmo Vai Piquet Sérgio Ramos É o Alba Tocou o Nolito Um basagle Em cima dele Ramos Nolito Tinha uma marcação Nolito Para o Alba Para o Jordi Alba Cruzou Chegou na defesa A defesa da Itália é sólida Éder Candreva Jordi Alba Tocou mal É para o Pelé Aí ele é perigoso Em perto da L É perigoso Cruzamento E tu tira o Ranfran Fabregas Tocou No Davi Silva Iniesta Nolito Tem o Morata ali pelo meio Vai no segundo pau Para o Sérgio Busquets Não conseguiu E tinha que trocar de novo Para dentro Ele não conseguiu Olha o perigo Sérgio Ramos Tocou no De Gea De Gea Fabregas Nolito Hum Candreva chegou Nolito Eu acho que vai sair No intervalo Rapazada Não está representando Não Olha aí O Candreva Chegou Fabregas Calma Acalma a jogada Sérgio Busquets Trujalba Tocou No Iniesta Chegou Bonucci A defesa Da Itália É algo assim Tipo de louco Kieline Bonucci E Vasagli Você é louco Sérgio Ramos Iniesta Morata Fabregas Final de jogo Final de primeiro tempo Galera Eu vou tirar o Nolito O Nolito Está perdendo Todas as bolas Impressionante O que ele está fazendo No jogo Ele não é nem Mais cansado Mas vai sair E eu vou Colocar o Pedro Pedro chorão Porque o Pedro Estava chorando Porque Ele não joga E tal Vai entrar o Pedro Colocar a bola Parou A Itália está jogando Candreva Aí representa Pedro Corre em cima dele Barolo Sérgio Busquets Não consegui Barolo Na cobrança O De Rossi Toca mais atrás Para o Morata Tocou mal Fabregas Para o Iniesta Que linda jogada Que linda jogada Se passar É perigo Se passar É perigo Tocou É no Sérgio Busquets E o gol Que gol inesperado Sérgio Busquets Fazendo um gol É inesperado Olha que bolão Do Iniesta Explorou o momento certo Ele soltou a bola E o Sérgio Busquets Colocou ali Sem chance Para o Buffon 2x1 Espanha De Rossi Bonucci Candreva Pedro Agora representou Perdeu Não representa mais Basag Bonucci Toca a bola Silva Iniesta Tem o Morata Tocou nele E o Morata Não é veloz Aí o Chiellini Acompanha ele Chiellini chegou Antes que o Morata Ainda Pode roubar Os dois que conhecem O Chiellini É melhor que o Morata Pelo que se parece É Chiellini Bonucci Parolo Basagli Candreva Éder Pelé Pelé Chiellini Olha a troca de base Da Itália Candreva Que díbre Achou que era o Garrincha Olha o cruzamento Que perigo Sai dali De Gea Iniesta Já tocou No Morata Sérgio Busquets Aí no Fabregas Segura Bonucci Bonucci É foda Éder Chegou Piquet Comeu Comeu ali A Chiellini O cara Mas vamos lá Morata Iniesta Tocou Juanfran Tem liberdade Chegou a marcação agora Toca de novo No Busquets Vai tocar novamente É no Davi Silva Agora Davi Silva Tá isolado Pelo lado direito Cruzou Olha o cruzamento Juanfran Novamente Tem o Davi Silva Livre Pode ir pra cima Da marcação Não consegue Bonucci Jairini Parolo Cherini De Rossi Damian Cherini Sérgio Busquets Iniesta Tocou É no Fabregas Fabregas Olha a jogada Puxa o Sérgio Busquets Iniesta Não tem espaço Vai ter que sair da área Saiu Tocou É no Ranfran É no Ranfran Ele pode cruzar Cruzamento alto Na área Pra fora Eu vou trocar Vamos trocar Aqui o Morata Ele tá jogando bem Mas eu vou colocar o Adurissa Aqui E eu vou colocar E eu vou colocar o Coque No lugar do Fabregas Vamos lá A jogada ali foi boa O cruzamento do Ranfran Mas não foi para Fabregas Vai sair Vai entrar O Coque E o Adurissa Vai entrar no lugar Do Morata Vamos lá Basagre Parolo Kirini Pedro não tá fazendo nada Chorou tanto Que queria jogar Não tá fazendo porra nenhuma É o Sharawi E isso aí é rápido Pedder Já era E o Djalba Coque Terry Busquets Iniesta Tocou Era o Davi Silva Essa bola Iniesta vai entrando livre Espera a passagem Do Aduris Entrou Na área Não foi possível Não foi possível Buffon 2x1 Espanha Diogo tá bom Diogo tá disputado A Itália defende bem Coque Aduris Pro Pedro Aí era a velocidade Do Pedro Aduris Não chegou a bola nele Vai mexer ali A Itália Entrou Zazay No lugar do Éder Coque Candreva Deu Rossi Chegou Sérgio Ramos Tocou E o Djalba Perdeu a bola E aí lateral pra Espanha Pedro Coque Aí não hein Coque Aí não hein Coque Cherini E o Djalba Rouba a bola Tocou No Davi Silva Tocou Tem o Alba Tem o Alba Laterão virou ponta direita Pois na frente Aí não né Aí não né Parolo Gerini Olha o lançamento Nas costas do Alba Cadê ele Tava no ataque né Alba Seu viado Olha aí Que jogada Derreia 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 Vamos dar uma Vamos dar uma Acalmada aqui Nos ânimos Aqui Porque foi quase Coque O Iniesta Tocou É no Aduriz A batida A batida do Aduriz Pra acabar o jogo E o gol Gol Da Espanha A Aduriz Bela troca de passos Ali da Espanha Iniesta Colocou o Aduriz Na cara Gol O Iniesta Jogando muito Todos os gols Passaram pelo pé dele Ali A batida Ali ó Sem chance Pro bufão 3x1 Cherini Vazagra Cherini Darian Olha aí Zaza Pode bater Se bater Ali pode até Acreditar Piquet Aduriz Kuk Colocou É no Iniesta Ah O Aduriz Tinha que ter Continuado ali Tinha que ter Continuado ali 88 minutos O bufão Chuta pra frente Zaza Al Sharawi É Jorge Alba Pedro Perdeu Pucandreva Olha o perigo O Baza Grina Ninguém 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 Vamos chamar aqui O Juan Fran Tocar nele Vai sair jogando Tem o cara Aqui O Daniel Silva Tocou Bela jogada Davi Silva Bela jogada A Itália Ficou ali Ficou o Mad Iniesta Kuk Não é possível Mas vencemos Galera 3x1 É um placar Até que plausível Pra um jogo desse A Itália Tá surpreendendo Todo mundo Mas a Espanha Eu acho que é a favorita Pro confronto Eu acho que vence a Itália Tá certo Então se vocês gostaram Do vídeo Deixem o seu like O seu favorito Se inscrevam no canal Caso vocês não estão se esquecendo Um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu